E aí galera, como vocês estão, aqui quem fala é o TV Palmeiras Show, sem enrolação vamos a mais notícias do Verdão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. A oportunidade de negócio, meia pretendido pelo PSG é oferecido ao Palmeiras por empresário e Leila é acionada. O Palmeiras perdeu a chance de se isolar cada vez mais na liderança do Campeonato Brasileiro, mas pelo menos somou um ponto fora de casa. A equipe até teve um volume de jogo para vencer o Havaí, mas pecou nas finalizações. Navarro, por exemplo, teve uma chance clara para balançar as redes, mas perdeu e voltou a ser muito criticado pela torcida. Sobre o mercado da bola, uma notícia vem agitando a torcida palmeirense. Sobre o mercado da bola, uma notícia vem agitando a torcida palmeirense. O jornalista Gilmar Ferreira informou que o meio-campista André Santos, do Vasco, foi oferecido ao Palmeiras. Além do clube paulista, ele também teve seu nome sugerido ao Flamengo e Atlético Mineiro. O garoto de 18 anos é considerado uma grande joia da colina, mas sua renovação está emperrada. Apesar de muito jovem, o atleta vem se destacando bastante com a camisa vascaína, que tenta desesperadamente prorrogar o seu vínculo, assim, aumentar sua multa recisória. O PSG já sondou a possibilidade de contratar André e também está de olho em toda essa situação. No Brasil, o Palmeiras é visto como uma alternativa para vários garotos. Nos últimos anos o Alviverde tem conseguido mesclar entre a experiência e a juventude. Abel Ferreira consegue fazer isso muito bem. Nas redes sociais, a torcida palmeirense apoiou a possível contratação de André Santos e espera que o negócio realmente vire algo concreto. E você torcedor Alviverde, o que acha da contratação de André Santos no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.